Como gravar uma pista curva AB nos monitores da geração 4? As curvas AB permitem que o operador dirija em uma linha curva no talhão com dois pontos extremos, um início e um fim. Ambas as passagens paralelas à pista, em qualquer sentido, são geradas com base na pista original conduzida. Cada passagem é gerada a partir da passagem original para garantir que os erros de direção não se propaguem por todo o talhão. Para gerar a pista, você deve acessar Menu, Aplicativos, localize o aplicativo chamado Orientação do AutoTrack, clique em Ajustar pista, em seguida clique em Nova pista, aqui ou aqui. Em Pista curva, selecione Curva AB. Nesta tela, você tem a opção de editar o nome da pista a ser criado e também você poderá relacionar a pista a um talhão já existente e também você poderá criar um novo talhão. Após isto, clique em OK. Aqui você já está na tela onde já está pronto para gravar a sua pista. Então, você inicia a gravação neste botão e, a partir deste momento, você já poderá conduzir o seu equipamento através da pista, onde você irá manobrar a máquina por todo o trajeto ao qual deseje que a pista seja gravada, acompanhando curvas de níveis ou qualquer outro trajeto desejado. Nesta tecla, você tem uma opção que é o Pausar. Como eu utilizaria o Pausar? Quando eu desejo fazer o desvio de algum objeto que se encontre no talhão, porém, eu não quero que este desvio seja gravado para as pistas subsequentes. Então, como eu devo realizar? Eu clico no Pause. Na tela, você observa que a linha ficou pontilhada, o que significa que eu estou em pausa. Aí, eu vou fazer o meu desvio. Eu vou conduzir o trator fazendo o desvio. Fiz uma volta. Agora, eu retorno. Vejam que a linha continua pontilhada. Então, após efetuar esta volta, eu volto para este outro botão e vocês percebam que a linha que antes estava pontilhada, agora ela está contínua. Ou seja, eu finalizei a minha pausa. Chegando ao final do meu talhão, eu paro o meu equipamento e clico no botão Concluído. Uma vez que a curva AB, ou a pista zero, foi gravada, dez pistas adicionais são geradas para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quando o veículo ultrapassar a quinta pista, em ambos os lados, dez pistas adicionais serão geradas naquela direção. Os caminhos de curva AB são gerados com uma extensão de linha reta de 91 metros, fixada à extremidade do caminho gravado atual. Ou seja, eu finalizei a minha gravação neste ponto onde o trator se encontra. Porém, eu tenho uma linha adicional reta à frente. Isso acontece em todas as linhas criadas para que o operador tenha a opção de, quando fizer a manobra, ele já possa entrar a área de trabalho alinhado com o piloto automático. Apenas o piloto automático.